O if é uma função que usa em toda a linguagem de programação, para usar para caramba, o if significa se, em inglês, se, se, ela checa uma informação que você está adicionando a ela, por exemplo, se a idade é igual ao que eu digitar aqui, se o usuário entrar com 10, então vai entrar aqui, idade for igual a 10, dá ok. O if tem a função também else, seria para você tratar se a pessoa é uma idade que não seja 10. Vou colocar aqui console, console.log serve para aparecer na janela aqui embaixo, caso alguém não saiba. Então agora eu vou entrar com a idade aqui no prompt e ele vai checar se a idade realmente é 10 ou outro valor. Então aqui eu vou colocar 10. Por que não? Deixa eu ver. Por que deu-se erro aí, sabe? Deixa eu ver aqui. Se eu dou um ok, qual a idade? 15. Ah tá, coloquei errado aqui, é console. É console. Vou colocar aqui 10. Aí, errou. Apesar que é para dar certo, coloquei 10 aqui. Ah, já sei. Vamos lá, vou colocar 10. Eu errei, né? Por que eu falo que eu errei? Porque no JavaScript, em essa função, tem, vamos dizer assim, esse parâmetro, não é um parâmetro, é uma comparação aqui, você coloca três iguais aqui. Só que tem uma diferença de você colocar três iguais e dois iguais. Se eu colocar assim agora, deixa eu ver se vai funcionar. Opa. 10. Agora funcionou, deu ok. Se eu colocar um ou outro qualquer. E daí errou. Tem uma diferença técnica aqui. Quando coloca dois iguais... Ô, Michel, dois iguais compara o valor. Isso. E quando é três, compara o tipo junto, compara o valor e o tipo. Dá uma olhada. Tá tentando lembrar isso. Então, aqui ele, tipo, força a ser igual, né? Isso. E aí que é... Deixa eu ver se é isso mesmo. Dá um type off aí, você vai ver. Os dois forços, os dois... É. Por exemplo, aqui é um número, né? Então, se eu colocar 10 aqui, ele vai forçar também a ser um número, né? No caso. É, ele faz a conversão. Ele faz a conversão. Isso, faz a conversão. Vamos dizer que se fosse o nome. Até mais fácil ver isso. Qual o seu nome? Ah, chegou alguém aí. Bem-vindo aí, Luiz Fernando. É, eu não tô vendo. Qual o seu nome? Aí, no caso aqui, ele tava esperando o quê? Um... Tipo, um string, né? Qual o seu nome? Vamos dizer que... Ah, mesmo que eu colocasse número, vai dar o quê? Porque já vimos, né? Que transforma em string. Pronto. Mas, se eu colocar aqui igual, ele compara o tipo também, né, Angelo? Nesse caso, vai dar certo também, né? Porque... Não, errou. Vai dar errado. Não, ele não. Ele vai ver. É, porque eu tô falando que ele é um inteiro aqui, né? Isso, é. Mas, você tá falando que era número, né? Você tá comparando com uma string. Ele não... Isso. Ele não vai dar... Então, com três iguais, além de comparar o valor, ele compara o tipo também, né? Então, aqui eu tô entrando com uma... Isso. Então, aqui eu tô comentando com uma string, mesmo sendo 10 aqui. Qual o seu nome? 10? Não tem nada a ver, mas tudo bem. Só que aí, quando ele vem aqui, 10 é igual a 10, não dá certo, porque eu tô passando pra ele uma string e eu tô querendo comparar com o número. Aí dá errado. Vou colocar com dois iguais, né? É. Vou colocar com dois iguais. Entrou e saiu já? Entrou e saiu. Assustou. Assustou. Entrou só pra ver qual era. Aí, então, se colocar com dois iguais, aí ele faz a conversão na marra. Ele só compara o valor mesmo, realmente. Não tem como. Não compara o tipo. Então, essa é uma diferença. É uma diferença técnica que a gente tem, né? E também dá bastante erro, aí se o cara esquece disso. Tá bom. Tchau.